No maior evento de representantes do agro do país, o Agrofórum Cuiabá, o governador Mauro Mendes participou da abertura e destacou por que Mato Grosso é conhecido como líder de oportunidades no setor. O estado de Mato Grosso tem enormes potencialidades, não apenas na expansão do agronegócio, que vai continuar acontecendo, mas na expansão da agroindústria, na transformação dessas proteínas em proteínas animais, na transformação desses produtos para exportar para o mundo inteiro, oportunidades nos biocombustíveis, oportunidades nas concessões, oportunidades na construção imobiliária, enfim, Mato Grosso é hoje um grande celeiro, não só do agro, mas um grande celeiro de oportunidades para os matogrossenses e para todos os brasileiros que quiserem experimentar desse crescimento de Mato Grosso. Durante o evento, o governador e o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, também falaram sobre o quanto o investimento em infraestrutura tem impulsionado o setor no Estado. A infraestrutura é fundamental, não só para o desenvolvimento da atividade produtiva, que é fundamental, mas ela é muito importante também para a qualidade de vida das pessoas, porque para você produzir em uma determinada região, você precisa de pessoas, você precisa ir e vir, desses profissionais que trabalham transportando isso, mas para a qualidade de vida de quem vive em todas as regiões do Estado. Hoje, o orçamento da Secretaria de Infraestrutura para este ano é de 4,5 bilhões de reais. Nunca se teve isso no Estado de Mato Grosso. Então, são investimentos muito grandes para darmos condições para que novas empresas venham, novos produtores, aumentem a área de plantio. Entre os temas tratados na palestra, o governador Mauro Mendes fez questão de falar da responsabilidade ambiental que o governo do Estado tem tido junto a esse crescimento do agronegócio. É fundamental que todos nós compreendamos que o crescimento econômico tem que estar necessariamente aliado a boas práticas ambientais. O Estado de Mato Grosso tem hoje grandes ativos ambientais. Talvez nenhuma região do planeta produza tantos alimentos como nós produzimos e respeita o meio ambiente como nós respeitamos. Temos 60% de área preservada. Nenhuma região produtiva do planeta tem o que Mato Grosso tem e aquilo que o Brasil tem. Então, nós temos que mostrar essa verdade para o mundo, temos que nos esforçar para que cada vez mais nós possamos crescer e vamos crescer e vamos ter boas práticas ambientais.